E aí galera, firmeza total, vou começar pra mais um vídeo, mais um vídeo pesado aí que a gente tá trazendo no canal aí E dessa vez aí a gente vai tá trocando caburador, vamos colocar aí pra ver se melhora o desempenho, melhora... Porque o carro tá gasopando, tá ligado? A hora que você liga lá, tá gente arcando de alto o caburador, então a gente vai ter que fazer essa troca aí Vamos deixando o like, se inscrever no canal e é nóis galera Tô com o meu pai aqui ó, pai manda um salve aí pra galera aí Aí pessoal, um salve pra vocês aí Just stay one more night I'll be by your side We'll live for a new day We live life the hard way But not today Just stay Just stay Just stay One more night 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 E aí We found a way Into the grace of you Let's not pretend Our hearts have life again Just stay One more night I'll be By your side Just stay Just stay Let's not pretend Just stay